e aí o que é a beleza o gameplay na voz trazendo mais um vídeo aqui no canal galera hoje estou aqui nesse novo jogo aí que eu trecho simulato roades não é hoje sei lá como que fala sei lá então rapaziada tô aqui nesse jogo aqui tô aqui em testa beta tá ligado é saiu a pecai aqui para quem quiser testar o link vai estar na descrição para quem quiser ir lá vai o link na descrição do vídeo aí tá vou tá deixando direto pelo canal dos desenvolvedores para vocês aí testarem beleza eu já tô aqui testando aqui mano ó tô colocando as pinturas aqui bem bacana deixa eu só colocar aqui mano o que vocês acham rapaziada vamos deixar cor rosa né fica bem bacana né vamos colocar em câmera em primeira pessoa para gente ver para mano eu gostei vou deixar esse rosa vou colocar colocar a câmera assim que a gente já vê melhor né mano e galera que se inscreve no canal deixa o like e compartilha o link tá aqui na descrição para vocês verem beleza e mano olha só bem bacana né mano olha só já tô aqui testando aqui o link tá na descrição para quem quiser testar eu vou deixar o vídeo rolando para vocês aí não é assim rapaziada vou ficando com vídeo aí o apk tá na descrição para vocês abaixarem galera lembrando que esse jogo aqui não anda ainda tá só para a gente testar mesmo só para testar mesmo tá é o link tá na descrição para vocês abaixarem aí testar aí é só para vocês colocar as pinturas de algumas coisinhas aí etc né igual tô colocando aqui e mano segue o link na descrição para vocês abaixarem aí e baixem rapaziada eu tô aqui testando aqui tá bem bacana mano vou deixar tudo rosa né que vocês acham olha só é mais ou menos assim rapaziada pretende deixar ele assim ó não assim não vou deixar da cor do caminhão da cheira né ficar bem da hora né mano você tá doido aí sim deixa eu coloco aqui aqui embaixo não tem como trocar de cor né achei é bom se tivesse como mas é isso aí rapaziada vou deixar o vídeo rolando na tela para vocês e beleza daí fique fique com o vídeo até o próximo vídeo valeu tamo junto é nóis fuias lá e aí eu não eu 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri